Se o Estado-Maior das Valentim Forças de Defesa Timor-Leste, Major General Lerian Timur-Dehan, veteranos têm que dignificar a Tambané Conselho Veteranos, o Ministério Veteranos, Precisa Tauema, Nebema Nacionalismo, Patriota, Labele Tauema Nebema Kuluk Lakoi Ukunan. Declaração Ney, Major Lerian Ratova Zonalista Cira, a foi enralar o encontro ao Presidente da República, Francisco Gutiérrez Lolo e ao Palácio Presidente Bairro Pité Quartané. Não é só veteranos, então tem que dignificar a etnia, valores etnia. Labele é tão muito nem imagem, não é veterano. Lê o Conselho dos Veteranos, Ministério dos Veteranos, Tauema Nebema Nacionalista, Patriota, Labele Tauema Nebema Kulukun, a toda imagem nebema. Minha deira, Forças Armadas, apoio 100% quando é uma contra-governo Forças Armadas pronto o Rassouro Cira. Nunemos, Conaba, é uma desconhecida, não é ver o Zaquila, todo o tiro comunidade de Serni Animal, queixa a Tamaona e a Comandante Forças de Defesa Timor-Leste, em Lima, e botou-tos esse processo de lei. Emmerenciana Pinto, STEL News.